Música 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 Oi galera, Firmizando aqui, trazendo mais um vídeo de F2 Eu iniciei o vídeo aqui no inicio, mas eu vi que eu não tinha apertado o botão E agora tamo aqui Como que vamos aqui no Dustyball, eu tinha esquecido o nome do mapa De novo aqui no Dustyball Vamos lá Vamos no centro Vamos no centro e tal Meu F2 está caindo? O que está acontecendo aqui comigo? Meu Deus Errei, droga Abriu pra mim a porta isso Obrigado, tomei um vaco Meu telefone está tocando Dois Ubers E eu vou cair aqui escondido Sai, Spy Me matei, é isso aí Uhuuu Acho que nós vamos ganhar E... ganhamos Mas foi rápida, pensei que ia demorar um pouquinho mais Eu acho que ia trocar de mapa E... E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, então mais uma Já volto Que que é isso, velho? Cadê? Cre... Olha isso, mano Caralho Se eu não tinha atingido nunca Não tinha visto ainda Caraca, mano Que da hora Deixa eu ver que porra é essa aqui Caralho Não consegui ver Caralho Quero Vou colocar meu coirinho aqui pro lado ivesm Cruzinho que não Que o coirinho vai Milho Sempre dentro Nossa, eu jurava que... Ai Alguém morrer, apaga o meu fogo aqui, pai É, não vai apagar Ai, 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 deixa eu entrar aqui, gente Calma, calma, não sei o que eles querem entrar Ih, foi mal, hein, velho Peguei só, olha esse pai aqui, pega esse pai aqui Tá atirando em tudo É assim que faz, não dá mais se batendo pra janela LOL Vamos vir por aqui, porque eu nunca vim por aqui Ai, o meu freps fala que eu tô com 200 de FPS E o TF2, fora que eu tô com 40 Não vou acreditar, no TF2, porque ele tá mais pra lado aqui, forte Olha, ganhamos, velho, quase Tem uma senta ali, tinha uma senta aí Nossa, o novo tá nervoso, velho Vamos ajudar Ai, quase morri Ai, caralho Ih, eu não vou conseguir, tá vendo? Com o Uber no ponto é foda Morri O Uber no fundo no ponto é tenso Amo Tô com a garganta inflamada Vamos lá, perna, vai Vamos lá, perna, né, voando Vamos lá, que acho que a gente vai ganhar Apesar que se os caras colocar 5.000 saibos ali Dificulta um pouco, né? Adoro minicríticos Eita porra Eita porra Vamos tá armada ali, ai Ah, atrás Morreu Tem que ser de Uber Não tem TP, que legal Temos 13 minutos ainda Não, eu errei O cara não fez a base aqui, mano? Será que ele perdeu tudo? Ah não O dinheiro colocou a senha no lugar mais certo, velho Se alguém não deixar um red entrar aqui, velho Que é bom pra caramba o cara deixar Vai, 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 vai Ah, velho Uber, mano Agora mata, mata, mata Droga, ele fugiu Ah Ai, led Bom, tá bom, né? Bom, tá bom, né? Minha voz tá falhando E eu tenho que falar um pouco baixo Isso Bonito, bonito, bonito Boa Não tem como sair daí, Scout Burro Burrindo ele, não? Ai, se esses médicos soltarem Uber nos Heavy, eu acho que dá pra ir tranquilo Tem um Spy aqui, velho Acho que ele entrou Não sei por que eu acho que ele entrou Ai Olha o sniper ali no cantinho Não Meu mouse Meu mouse entrou com o cabo tudo dentro Peraí Caiu o cabo dele Ai Nossa Que cagada que eu dei agora Peraí Ah Fala, led Não estava preparado Eu tenho que dar os 4 tiros pra destruir Matar um end, destruir a Spencer E depois a frente Onde eu vou voltar LOOOOOOOOO E aí Médicos Love não, velho Ai É porque eu caí Iff, errei Ai não LOL Véio Loo Esse escudo, muito safadinho Fala isso, os caras com o K-Center a gente não iria conseguir avançar direito O K-Center é muito doida, velho Ah, onde tem um sniper? Cadê esse Satchoy? Não Mas de novo eu acabei criticando esse cara Vamos, vamos, vamos e vamos Destruir uma Sentry, nem sei que Sentry vai destruir Hum, porém a gente tá Sentry ali, bem no cantinho Bem intensa de destruir uma Droga de Bagulho e vai, o demo foi lá, vamos ver se destrói Destrui uma Não, uma Sentry, destrui uma nossa Mano, pra que tem três engenheiros, cara? Ai Matei pelo menos Se vingou? Ah, eu tava dominando ele, entendi Só tem uma Sentry até o milhão agora, filho Tem que entrar com força e coragem Não Blishu abre pra mim Fecha isso agora ou problemático? Ah, ele tá pra Sentry matar, entendi, entendi, entendi Entendi, retira o meu problemático Beleza, espera que você entra ali Você enchei tudo no... Nossa Que porra Beleza A gente tem que dominar esse meio aqui Abre, abre, abre Ah, mas a gente podia me curar, né médico Roubar o Uber? Não, não Neto, né Show então Foi fazer um podinho? Foi Tem que colocar essa mini-centra ali e forro pra fechar Ha, ha, trouxa Então você faz mais aqui agora, abre Um, dois, um Falta um tiro Não, o engenheiro tá lá Ele tacou o Squid Ranger Tá foda Tá foda, tá foda Abre Abre Vamos por baixo, vai Beleza 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 Veja a sombra de um Spy Pressão minha É isso Não Não. Sim. Fire atrás. Ah, matei. Cheira a Spy. Aí morri. Previjo futuro. Mentira, é tudo editado. Eu gravo por cima, não, tô brincando. É o vivo. Entre aspas, é o vivo. Fica difícil, mano. Tem uma Sentra ali deles? Não. Olha os Heavy, velho. Tem que invadir. Ah, não. Ah, Distrito Sense ainda ali. Agora sim. Ai, Mac, destrói lá, Mac. Destrói, Mac. Eu acho que essa aqui a gente perde, né? Desmontar, olha aí. Morri. Vai ter que dominar esse meiozinho aqui, velho. Se não dominar o meiozinho... Faz nada. Vai avançar assim que não vai adiantar, velho. Acabou com ele que picado por spam. Nossa, tô comendo o rabo, velho. Se eles vão morrer pra mim, eu não vou. Ninguém abre. Será que o rabo sabe que eu tiro mais dano dele do que ele tira de mim? Ah, ele tá comendo. Nossa senhora, ô cagada que eu fiz, velho. Tô sendo dominado por um Homer Simpson. Puta, que pariu, velho. Alô, NG é meu. Tp, abraços. Três médicos, eu não vejo nenhum dos três, velho. Tá sempre ali aí, olha o desgraçado do Heavy. Morre, não é o desgraçado. Você vai pegar... Caralho, viu? Ah, agora tá louco. O time de rush, perdemos. Nossa, meu irmão, tá feliz agora. Isso, o gole de 40 de Kriz Kriz. Não, agora não é útil, mas... Mas... Tá atacado assim, né, cara? Tanta sempre. Seria bom ou normal? Vou tentar vir por aqui. Eu tô muito ali em cima agora. Ah... Sumiu! Vai, Spy, tá viva ainda? Com certeza tá viva ainda. Caraca, velho. Você viu atirando e você pensa que é o Spy aí. Falei que eu ia por onde? Por aqui, né? Por aqui, pariu. Vai ficar nas costinhas deles aqui pra matar. Morre. Preciso voltar a aprender a usar melee, velho. O bagulho tá osso. Tô me matando muito, velho, quando o pessoal tá perto. Volto. Me melee, melee, melee. Tá com o engenheiro lá, né? Difícil. Tentar entrar de demo. Mas... A gente não tá conseguindo ganhar aqui, ó. O meiozinho. O Abel vai ter que ter isso pra entrar. Agora dá pra destruir. Porra, velho. Não destruiu. Não acredito, velho. Caralho, mano. Matei o engenheiro e não destruiu. Não adianta ele entrar aqui a senta e matar ele. É um burro. Caramba. Destruiu. Aeeeee. Destruiu, trouxa. Cara, muito engenheiro, velho. Um, dois, três. Três, velho. É demais, velho. Acho que só dois tava bom. Vai ter um burro. Deveria ter um demo a mais aí. Essa senta praticamente inútil. Puta, que pariu de curtir outra, velho. Sai. Deixa eu pegar vida, trouxa. Ai, tomei Arb, Blast. Trouxa, pensei eu ganhar pra lá. Eu não Ah, não pode destruir a linha Só tem esse bagulho pra destruir a linha Mais um Nossa, olha o jeito, esquece 37 segundos, é galera, o vídeo vai ficar puro aqui E aí 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 Opa, mas tô errando todos Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É um videozinho meio curto Ou não, não sei quanto tempo de gravação tá Espero que vocês tenham gostado Eu não tô falando muito que eu tô com a garganta quase que meio inflamada E tá bem foda pra falar Tô até Tô até guspindo pra caramba Mas é isso aí Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook Não se esqueça de inscrever no canal E não esqueça de dar um gostei Ou um like, deixa eu cancelar aqui Não vai cancelar porque trava Então é isso aí galera Valeu e falou E aí galera Se vocês gostaram da minha HUD O primeiro vídeo ali de como instalar minha HUD Tem os downloads tudo explicadinho no vídeo O segundo vídeo aqui é do cara que fez a nossa intro fan Tem gente que pergunta pra mim quem foi que fez Qualquer os seus bagulhos Tá aí o canal dele aí Quem quiser dar uma olhada É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí Não esquece do like Falou